Música Então olha uma das manobras mais básicas do skate Ele serve tanto para subir um degrauzinho de calçada Com pular obstáculos grandes Bom, é importante aprender com bastante segurança o ollie Para depois aprender outras manobras Para você conseguir dar o seu primeiro ollie Vai ter que botar o pé no tail aqui A parte de trás do skate Bater ele com força O skate levantar Quando o skate estiver nessa posição quase vertical Vai ter que arrastar o seu pé da frente Para fazer o skate voltar para a horizontal E aí sim descer E aterrissar É importante que volte sempre com os pés na base Para não acontecer de quebrar o shape ou coisa parecida É importante que volte sempre com os pés na base